Adivinha o que a mãe vai fazer? Adivinha o que eu vou fazer? O que acontece família? Eu vim aqui no shopping com a dona do xixuda e ela tá fazendo o cabelo dela. E eu já cortei meu cabelo já, como vocês podem ver já cortei. E ela falou, vai dar uma volta, porque vai demorar aqui, ela tá fazendo o cabelo dela. Aí eu falei, eu vou dar uma volta. E o que eu vou fazer? Ao invés de eu dar uma volta e ficar suave? Não. Eu falei, eu vou gravar um vídeo pro meu canal. O que que a mãe vai gravar hoje? Eu sou na Renner. De Renner, mano, eu tenho muita roupa de mulher. E eu não tenho nada pra fazer. Falei, o que? Mano, imagina usando esse vestido. Imagina usando isso, boy. Deve ser muito feio, boy. Muito feio. Então, eu mesmo, eu tô sozinha mesmo, vou separar umas roupas pra mim, feminina, e vou no provador e mostrar pra vocês. Imagina usando isso, boy. Que coisa feia, boy. Então, se você já gostou da ideia, já deixa o like aí, já comenta bastante no vídeo. Mano, não, se liga o like de maloqueira que eu tô. Uma maloqueira usando roupa feminina, boy. E tipo, não é roupa feminina, é roupa de mulherão, tá ligado? Olha isso. Mano, eu nem sei nem escolher, velho. Nem sei o que combina comigo aqui, mano. Olha, imagina usando esse aqui? Que coisa linda. Não sei, nem sei de um provador. Vou procurar. E vamos gravar esse conteúdo pra vocês, mano. Cara, eu acho que... Não sei, já deixa aí nos comentários. Em qual versão vocês vão gostar. Eu, versão Larissa. Ou eu, versão mulherzinha. Mulherzinha. Ó, o provador tá ali, ó. Já achei o provador. O provador tá ali. Mano, olha o naip de sapatão. Olha o naip de sapatão, boy. É, na moral. Vocês preferem assim, mano. Não, fala aí. Essa calça aqui foi uma fã que me deu, ó. Fã, muito obrigada. Vai ter os remédios da outra lá. Não comprei. Então, vamos lá, né? Vamos escolher. Ai, que merda, boy. Que merda. Imagina usando esse aqui? Que coisa feia, boy. Ai, mano. Nem sei o que escolher, velho. Não sei nem o que escolher. Olha esse sapato aqui. Não, eu quero ver o preço disso. Cadê o preço? Cadê o valor? Eita, caralho. Olha. 140. E é feio. Esse aqui é feio. Eu não gostei. Esse aqui é feio. Esse aqui é bonitinho, velho. O que é esse? Esse aqui é um pouquinho mais caro. Esse aqui é mais bonitinho. Então, família, vamos lá. Vamos ir sem enrolação. Sem enrolação. Imagina usando a bolsinha dessa, que linda. Sem enrolação. Vamos escolher... Vou escolher dois pares de roupa. Dois pares de roupa pra mim usar. Primeiro que eu nem vou saber colocar esse, boy. Mano, que bagulho feio. O que a gente não faz pelo vídeo, né? Acho que eu tô ficando com... Tô ficando com gripe também, já. Olha esse vestido. Bonitão, bonitão. Eu nem vou editar esse vídeo, boy. Eu só vou... Juntar e... Plau. Sem cortes. Na íntegra, tá ligado? Na íntegra. Olha, eu acho que ia ficar bonitinho com esse aqui, ó. Não, não ia não. Família, deixa... Mano, na moral. Vocês acharam... Gostaram da ideia? Eu achei da hora. Só que eu não tô tendo coragem de fazer, não. Muito feio, velho. Morri nesse início. Tipo assim, eu acho bonito. Mas não em mim, tá ligado? Não em mim. Eu tô com tanta preguiça que eu tô aqui de pegar esse look aqui, ó. Completão, tá ligado? Completão. Só chegar e botar e já era. Mano, vai ficar muito feio com essa saia aqui. Nem se serve em mim, mano. Como é que vocês medem essa saia, mano? Como é que vocês... Vê se serve ou não? Eu não sei nem que cara que eu vou ter pra falar pra você que eu vou vestir esse tipo de roupa, boy. Você tá doido. Olha pra você. Olha, esse aqui também, ó. Bonitão. Só que ele é grande, né, boy? P. Eu uso G, boy. Só que aí eu vou ter que usar P, né? Ter que usar Pzinho. Eu acho que eu vou pegar esse, boy. Eu acho que eu vou pegar esse. Eu só vou botar só pra ver mesmo, boy. Porque eu nunca ia sair assim desse jeito. Nunca. Vocês acham que vai ficar bonito em mim? Vocês acham? Ou o macacão. Esse aqui é o macacão, né? Eu acho que é o macacão, né? Tem escrito aqui. O que é? Tá, porra. 200 conto isso aqui? Isso aqui é feio. E eu não comprei ele pra minha mulher. Não, é bonitinho. Esse aqui é bonitinho. Mas, não. Deixa eu ver essa camiseta. É, basiquinha. Basiquinha. Uma camiseta basiquinha. 80 reais. Eita, caralho. Acho que eu tô ficando com gripe já também, porra. Acho que eu vou pegar essa calça aqui. E pegar outro look. É isso. Vou lá no provador. Maior cara de pau levar isso aqui pra... Cara de pau, mano. Que caralho. Olha, tem mais roupa aqui, ó. Nossa, imagina usando esse aqui. Onde? Onde? Eu vou parecer uma... Uma aluna de escola. Ai, mano. Eu vou ficar muito menininha com isso aqui, mano. Ah, mano. Eu vou botar. Não, mano. Esse vídeo merece bater 20k, mano. 20 mil. 20 mil de visu, boy. E bater, ó. 7... Ó. Bater 5 mil de likes. Eu venho e trago mais conteúdo assim. Mais conteúdo. Eu vou vir nas lojas. E começar a vestir roupa de mulher. E ver a reação de vocês. Fechou? Então, bora bater 5 mil de likes. E 20 mil de visu. Então, compartilha, boy. Porque, mano. Na moral. Vocês nunca vão me ver andando assim na rua, velho. Quem sabe, né? Eu boto uma meta em algum vídeo aí. E eu compro uma roupa olhando assim na rua. Quem sabe, né? Então, vamos lá. Vou pegar esse aqui que tá muito feminino. Muito feminino mesmo. E vou pegar outro mais calça jeans. Mas, mesmo assim, feminino. Fechou? Eu nem sei se esse aqui vai ser bem de mim, mano. Vou pegar esse aqui mesmo. Foda-se. Pê. Acho que serve. É isso? Deixa o like, comenta, compartilha. Já já eu venho com o Rio. Melhor eu vou gravar a reação. A reação da moça. Acho que ela não vai falar nada. Ou não vai ter ninguém. Imagina eu chegando no provador. Isso aqui. Nossa, é o patão da porra. Ai, caralho. Que merda. Não, não. Sou mulher. É aqui mesmo? Pode vir aqui? Claro. É duas. Eu falei oi, moça. Só não tudo. Essas duas, só as duas, ó. Tá. Valeu. Eu escutei, moça. Engraçado, né? Não, mano. Não, chega. Eu não vou vir mais aqui no provador. Eu só vou vir se esse vídeo bater 20k de visu, boy. Que vergonha, mano. A moça me chamou de moça. Olha onde gosta. Olha onde gosta. Vamos lá e pedir uma louqueira, né? Então, vamos lá. Batendo 20k de visu. 5k de likes. Eu venho em outra loja. Acho eu, não sei. Venho. Pego outro tipo de roupa. Mais feminina ainda. E mostro pra vocês. E, mano. Só vocês mesmo pra fazer o vestido de santo. Eu? Vamos lá, família. É isso. Já que eu volto. É igual o peito. 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 Peraí, tem que ir. Ai, eu não sei o que eu portar. Pera. Nossa, que bagulho feio, boy. É igual. Peraí, tem que fazer uma cara de mais feminina, né? E aí, família, vocês gostaram? Do meu look? Mano, não dá não, véi. Não dá não. Como vocês preferem? Como vocês preferem? Acho que é pra tambem, tá bom? Hum. Você toca bem, tá bom? Hum. Acho que não vai não. Acho que só piorou mesmo. Acho que só piorou mesmo. Mas não dá, mano. Isso é um sapatão, véi. Não dá não. Eu não sei nem vestir isso, boy. Deixa eu tirar pra fora. Nossa, que ridículo. Moral. Não sei se colhi o look. Deixa eu ver se vai. Vou botar minha roupa de volta. Ficou engraçado. Imagina eu montando assim na rua. Nossa, mano. Tô fazendo traveco. Tá muito... Não, até traveco é melhor que gente. Não, família. Não dá certo. Esquece. Mas se bater a meta, eu vou trazer mais looks. Gostei. Eu achei engraçado. Achei da hora. É isso, família. Vamos pra cima. Deixa o like aí, mano. Eu já vou finalizar esse vídeo que o shopping também já vai fechar. Shopping também vai fechar. Então deixa o like, comenta, compartilha. E se você gostou desse tipo de conteúdo, boy. Se vocês querem eu mais de mocinha, bate a meta aí. Compartilha com amigos. Compartilha no WhatsApp, Facebook, Twitter. Compartilha em todas as redes sociais. Vamos fazer a família Raposa crescer cada vez mais. Muito obrigada pelo carinho. Gratidão a todo mundo que tá acompanhando o meu trampo. Depois de tudo que eu passei. Muito obrigada mesmo, mano. Tamo junto. É nóis. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu look. Tchau.